Hoje a nossa conversa aqui é sobre manter a revisão do seu veículo em dia e gerar sabe o que? Economia para o seu bolso. Vamos entender como? Olá, sejam bem-vindos ao canal da WebMotors. Eu sou Silvia Garcia e é um prazer te receber por aqui. Lembrando que sempre terças e quinhentas às cinco da tarde tem vídeo novo no canal. Então aproveita, já se inscreve, ativa o sininho e aí você não perde nada, tá bom? Quem tem carro sabe, né? É atenção o tempo inteiro, mas não é só na hora de dirigir não, tá? Principalmente também manter a revisão em dia. Nesse último episódio da nossa série sobre revisão automotiva, nós vamos falar sobre o check-up regular. Além dele prolongar a vida útil do seu carro, consequentemente, sabe o que ele faz também? Alivia aqui o seu bolso. Bom, Lu, como é que eu consigo me planejar financeiramente nessas revisões aí para que eu não tome susto? Então, pensando sempre no consumidor, a Volkswagen tem dois produtos. O primeiro é o revisão de série. Então você adquire o seu veículo e já tem as três primeiras revisões incluídas. E tem também a manutenção programada, que você pode adquirir ou quando você compra o seu zero quilômetro ou no pós-vendas na concessionária. Você pode, inclusive, parcelar isso daí. O que é legal nessa estratégia de compra? Que você preserva o seu dinheiro em relação à inflação, os aumentos que virão. Indo nessa pegada do digital, o que a gente colocou dentro do aplicativo Meu Volkswagen? O histórico das manutenções e dos serviços. Então, aqui você consegue ter na palma da sua mão tudo o que foi feito no seu veículo. Antes a gente era no papelzinho, né? Exato. Agora tudo veio aqui. Muito fácil, transparente, simples e fácil de acessar. Para aqueles que gostam do manual em papel, a gente também tem disponível. Me ajuda a explicar, mais ou menos, como é que é essa relação revisão em dia versus economia no bolso? Todo o trabalho que o cliente tem em manter as manutenções em dia não é por causa só da garantia. A garantia uma hora vai acabar. Ele sempre vai ter uma tranquilidade de que a probabilidade do carro dele dar alguma dor de cabeça é menor. Carro desalinhado, consumo de combustível, uma viagem desconfortável, desgaste precoce dos pneus. Muito mais óbvio na estrada, né? Você fazer um alinhamento e balanceamento na hora correta, você vai ter economia de combustível, economia na suspensão, que o desgaste da suspensão se torna menor, uma economia no custo de manutenção de troca de pneu. Então, a preventiva, a manutenção preventiva sempre é o melhor negócio. Comercialmente falando, né, na hora que você vai vender um carro com plano de manutenção regular, a tua tranquilidade é maior. Você vai estar passando um carro que você não vai ter nenhuma dor de cabeça passando para o próximo e quem vai comprar o carro, ele já compra o carro numa certeza que é um carro bem cuidado. E isso é muito valorizado hoje no mercado. Bom, galera, esse foi o nosso último episódio sobre a série Revisão Automotiva. Se você não assistiu aos dois outros, eu sugiro aqui, ó. É só clicar nos cards que eu separei para vocês. Valeu pela audiência, galera. Por enquanto é só. Até o nosso próximo encontro, hein? Tchau!